fala aí pessoal tudo bom tô aqui nesse sabadão fazer mais um vídeo aí pra pra galera sobre bling beleza hoje a gente vai fazer um vídeo sobre as etiquetas personalizadas para identificação em estoque então muita gente tem dúvida ali no bling eu posso imprimir uma etiqueta para identificar meu estoque a precisa identificar meu estoque para ficar mais fácil de localizar mais fácil de pipar no no checkout ali no bling então a essa possibilidade sim beleza galera é deixar meu canal a jefferson encar jeff no youtube quem quiser seguir aí será bem vindo é sempre tô tentando postar vídeos tem uma especialidade e especialidade não tem uma facilidade melhor é em mexer no rp bling algumas plataformas de e-commerce 3 7 no vem shopping e outras plataformas então vou tentar sempre semanalmente aí no mínimo postar os dois vídeos para ajudar na galera beleza quem não segue também pode entrar lá no grupo foco em vendas.com.br tem vários grupos lá de de várias áreas de marketplace tudo separadinho tudo organizado beleza só entrar aí e dá uma dá uma olhada aqui no link do dos grupos para tá participando beleza vamos lá já vou deixar aqui ó quem quiser acompanhar também pelo manual do bling tem aqui ó imprimir etiquetas de produtos e etiquetas customizadas beleza então a etiqueta é simples ó ela já tem uma etiqueta padrão que seria essa daqui ó lá na na aba cadastro produtos e seleciona o produto aí vem aqui ó imprimir etiquetas ok que a etiqueta padrão ela já puxa o nome puxa o escudo produto e puxa o escudo produto também como como o código de barras aqui e o valor do produto beleza essa etiqueta padrão então dá para você configurar imprimir um papel pardo já no tamanhinho ó depois você configura aqui na na impressora sua configura o tamanho do papel que seria tem um vou querer criar tipo 20 milímetros por 80 milímetros configura para já ficar salvo aqui ó é porque a minha que eu tô sem tô sem impressora né mas dá para configurar o formato de papel na sua impressora e aí imprimir em cima disso ou fazer tipo quatro colunas numa página para sair recortando dá dá para fazer tudo isso beleza depois tiver dúvida só postar nos comentários ali no no vídeo que aí eu vou estar respondendo a galera ali também beleza então aqui já é uma etiqueta padrão do bling né nós vamos criar uma em cima dá para criar uma linha de início coluna de início multiplicar estoques não dá para fazer altas possibilidades aí então vamos lá a gente vai aqui em preferências a gente vem aqui em sistemas etiquetas customizadas então vou pegar aqui ó essa de produto eu vou duplicar ela aqui ó vou dar um cronar beleza clonei ó viu que ela tá aqui ó texto genérico código preço de venda código dá para trabalhar em cima dessa então criaria aqui ó minha etiqueta 1 só para ficar identificado que é uma etiqueta de produtos beleza eu vou vou apagar tudo isso aqui é para apagar ó é só jogar aqui para fora ficou vermelhinho ela é só minha beleza então eu tenho um tamanho padrão aqui dessa etiqueta que é 90 por 29 é 90 de largura e 29 por altura e o tamanho da página também é 90 por 29 beleza então poderia muito bem vim aqui criar um a minha vai ser 29 de largura por 90 para fazer tipo aquelas aquelas identificações ó de de estoque naquelas etiquetas pequenininhas que o pessoal imprime então daria vim ali com um perfurador em cima furaria todas a pontinha e amarrava ali ou fazer aquele aquele lacre em prático que de identificação para não sair dá para fazer tudo isso beleza lembrando se mudou aqui vem aqui na etiqueta e muda aqui também ó 29 por 90 beleza deixa eu excluir tudo isso aqui aí criamos uma grandinha aí ó vou colocar 90 por 60 aqui vou colocar 50 aqui para ela ficar maiorzinha para a gente ficar mais fácil de identificação deixa eu mudar lá também daria 50 por 60 beleza então o que que eu vou querer na minha na minha etiqueta aqui eu vou colocar lembrando que essa conta do bling que eu tenho aqui é uma conta para mim gravar vídeos tá então não tem um logo certo de empresa eu vou querer mostrar o meu logo na etiqueta eu vou querer buscar também chover nome do produto eu vou puxar o produto vou querer puxar o código eando produto depois eu vou mostrar outros passos ali para configurar tá primeiro eu só vou montar a estrutura aqui deixa eu ver outra outra observação legal aqui vou puxar também o código código de referência do produto deixar ele aqui embaixo eu vou deixar esses campos aqui tá o código o jeitinho e o nome do produto e o logo da empresa tá então vamos lá no nome vou colocar aqui eu quero na fonte 8 beleza o jeitinho eu quero informar o código em texto também eam 13 código em texto e o código de base eu quero mostrar deixa eu ver aqui a gente ver como que vai ficar tá e aí eu dou um salvar aqui a minha etiqueta 1prod salvei beleza ó criou aqui uma personalizada então vou aqui vou vir aqui em produtos abrindo nova linha só para a gente olhar por aqui deixa eu pegar o produto merídia vou selecionar o produto aqui e vou imprimir a etiqueta vou selecionar a etiqueta que eu criei só para a gente ver como vai ficar olá puxou o logo o nome do produto e o código eam e a referência do produto então eu posso vir agora aqui ó como ele puxou o código aqui eu vou puxar o código para cá ele tem uma opção aqui ó de descrição complementar então eu vou colocar aqui ó que isso aqui vai ser a ref e no tamanho 8 o código para a gente fazer umas combinações legais aí colocar o código referência menu 8 para ficar tudo bonitinho vamos salvar vamos aqui vamos ver se já puxa aqui sim opa puxei não é descrição para campo personalizado texto genérico então vamos lá texto genérico eu quero quero colocar campo ref e salvei tamanho 8 também beleza organizadinho bonitinho salvei vou gerar outro vamos ver se vai então eu montei ó que eu quero a ref e o código código eam e a máscara eu também posso colocar ali em cima desse código jeitinho aqui outro texto complementar ó eu colocaria aqui ó daria em 8 e daria um um negrito beleza vamos lá só que ficou muito junto então a gente pode vir aqui separar mais um pouquinho ali que ele tá cortando o código de barras então puxar aqui vamos ver ó lá código de barras referência e aí dá pra colocar outros textos aqui também na etiqueta se a gente quiser colocar tipo ó vou baixar o nome aqui vou apanhar aqui em cima do logo ó vou deixar o logo meio centralizado centralizado empresa colocar o endereço da empresa olha lá que legal no caso tá muito grandão né o texto então vamos lá vou colocar no texto 5 que eu quero algo bem pequenininho lá pra exibir copos de leite tá pegando o logo né o logo que eu inseri aí fica a criatividade da galera pra criar daria pra colocar o telefone aqui na frente e inserir nos dados né fica fica a criatividade da de quem for utilizar né criar sua melhor identificação ali tem várias opções aqui ó dá pra colocar localização unidade da caixa código do fabricante colocar o vídeo observação então dá pra puxar todos esses campos aqui ó que vai ficar uma etiqueta bem legal beleza galera é aqui você pode colocar ah o cara imprimir 10 cópias desse produto ó lá já vai gerar 10 etiquetas eu vou lá configuro um papelzinho é configuro o papel na impressora pra imprimir naquele tamanho ali configuro o papel que ele já vai ficar como padrão aí a gente recorta tipo aqui na empresa a gente já chegou a recortar né os papelzinhos pequenininhos em cima do papel pardo e mandou imprimir em cima só pra identificar e fazer a leitura a gente veio e aqui nas pontinhas a gente usou um perfurador e só furou aqui ó furou aqui tipo produtos que não tinham identificação algum kit que a gente montou então ficou ficou algo bem legal beleza galera então é isso é um procedimento bem simples é dá pra criar várias coisas várias etiquetas personalizadas como vocês viram aqui ó ordem de serviço pedido de venda criar todas essas etiquetas e tá utilizando o dubling valeu galera se inscrevam aí no canal se inscrevam aqui compartilham ativam o sininho e qualquer dúvida a gente tá aí no grupo do whatsapp no grupo do telegram nos grupos foco em venda vou deixar tudo na descrição aí pro pessoal entrar beleza tamo junto aí até a próxima tchau